Fala aí galera do Youtube, tudo bem com vocês? Maurício Moura aqui para mais um vídeo de uma série muito, muito épica aqui do canal Nós vamos fazer mais um Destruindo Carros de Youtubers Famosos É isso mesmo, e hoje é o carro dele, do meu grande amigo, do seu grande amigo, Dudu Moura É isso mesmo, pra quem não sabe o Dudu trocou de carro, ele pegou uma Volvo XC90 Eu não sei exatamente a edição dela, mas eu consegui algo muito, muito semelhante aqui no GTA V Só que de polícia, é isso mesmo, não tinha nenhum mod que fosse exatamente o carro do Dudu Esse aqui é praticamente o mesmo carro, é uma XC90 também, porém ela é toda customizada da polícia Olha só que da hora mano, e a gente vai fazer um Destruindo Carros com esse carro aqui, beleza? Então vamos que vamos, se é a primeira vez que você está passando aqui no canal do Maurício Moura Se inscreva agora mesmo, clica no sininho e deixa o like no vídeo E comenta alguma coisa aí, beleza? Vai tá me ajudando muito, se puder compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu Valeu! Vamos dar um cavalinho de pau aqui, insano Ô louco, cê é louco! Esse carro aqui é muito da hora clã, muito da hora mesmo, se liga só por dentro Olha só esse carro aqui mano Bom, mas vamos tá acelerando Peraí, deixa eu mudar o ângulo de visão Aqui ó, perfeito Vamos tá acelerando e fazendo aquela rampagem insana Enquanto você deixa o seu likezão bacana Deixa o like aí doidão e vamos que vamos Rampamos aqui Insanamente, será que o carro já vai se destruir? Eu realmente não sei Parece ser um carro muito, muito grande E muito forte Então eu acho que vai dar tudo Eita Certo Ou não Olha lá, batemos na frente do outro carro Uou Bagaçou um pouquinho aqui a frente do carro, ó A Volvo do Dudu já foi um pouco bagaçada Mas foi um pouquinho Então dá pra gente continuar com ela assim mesmo E agora estamos numa destruição um pouco diferente Nós vamos rampar de cima de um prédio com o carro do Dudu Moura Será que o carro sobrevive ou será que não sobrevive? Comente agora mesmo O carro não explodiu, galera Olha só isso daqui Deu uma quebrada aqui na lateral Ele tá meio bagaçado Mas ainda tá andando, velho Como esse carro sobreviveu de um salto muito, muito alto Eu coloquei ele em cima de outro prédio E vamos rampar novamente Caraca, mano O carro re... Mano, ele não explode Olha só Ele tá todo bagaçado Literalmente Mas ele não explode É um carro muito, muito resistente A gente precisa avisar isso pro Dudu Moura Agora nós vamos fazer um teste muito, muito hardcore com esse carro Que é jogar ele dentro do mar É isso mesmo que vocês acabaram de ver Será que o carro vai funcionar depois que a gente tirar ele aqui de dentro d'água? Eu realmente não sei, hein Será que é um carro aquático? Vamos ver isso agora mesmo E como vocês podem ver O carro saiu de dentro d'água Porque um guincho puxou ele Mas infelizmente ele não tá andando Eu tô apertando aqui pra acelerar, pra dar ré E nada tá acontecendo O carro não anda Eu acho que as rodas ainda mexem Mas o motor do carro pifou totalmente Então, ô Dudu Não anda com o seu carro dentro d'água, beleza? E agora vamos para uma das partes mais esperadas por vocês Do vídeo O salto do incrível Monte Tila de com o carro do Dudu Moura Eu quero que você comente agora mesmo O carro do Dudu Moura vai conseguir chegar ao fim do Monte Tila de sem explodir Sim ou não Comenta agora mesmo que eu vou estar dando coraçãozinho pra todo mundo, beleza? Então vamos que vamos, hein Vamos lá, vamos lá Largar aqui Aquela acelerada marota E vamos sair em 3, 2, 1 E foi Irra Lá se vai o carro do Dudu Moura Descendo o Monte Tila de Será que vai chegar lá embaixo o vivo? Nossa, deu uma destruída legal, hein Já deu aquela destruída bacana O carro tá capotando Eita Nossa, o carro tá girando muito Tá girando muito Ainda não explodiu Tá insano isso aqui Caraca Que loucura é essa, véi? Irra Nossa, não perdeu nenhuma porta ainda Não perdeu nenhuma porta o carro O carro tá monstruosamente insano Caramba, véi Olha só Tá voando, tá perdendo porta agora Perdeu o para-choque Traseiro Eita O carro capotou aqui O carro capotou Vamos descapotar Conseguimos descapotar Tamo com os bagulho de polícia ligado A gente é a polícia Deixa eu desligar Pronto, desligamos Caraca, esse carro é muito resistente, galera Muito resistente A gente já perdeu Uma porta ou duas portas Nem sei quantas portas a gente já perdeu Eu sei que agora a gente bateu valendo Sai daqui, carro Por favor Sai daqui, carro Ó a porta A porta passou a gente, clã A porta literalmente passou a gente Que isso, que isso O carro ficou preso Só que tem um pequeno problema O carro, ele não tá virando muito bem Pra esquerda mais Tipo A direção não vira mais pra esse lado aqui Sem zoeira Olha só Tamo perdendo Quase perdemos o porta-mala junto, hein Nossa, o carro não faz mais A curva, galera Tá muito complicado isso aqui Porque o carro, ele não faz mais a curva Tipo Não tem o que fazer, velho Trancou aqui de novo Eu vou descer aqui do carro E vou tirar ele daqui Conseguimos Mais uma vez eu tirei ele das pedras Porém É aquilo que eu falei Ele não tá virando mais pra um lado O carro tá sobrevivendo A descida Só que tá muito, muito ruim De dirigir ele Porque ele não me obedece mais Tá ligado Ele só acelera E daí pra onde a direção tiver torcida Pra onde as rodas tiver torcida Ele vai tá andando Mas pra quem votou que o carro Sobreviveria A descida do Monte Tila De não iria explodir Estava completamente certo Porque a gente Acabou de chegar Até o fim do Monte Tila E olha só Como ficou O carro do Dudu Moura, galera O carro é muito resistente Muito forte mesmo E ele conseguiu Chegar Todo torto Todo errado Mas conseguiu Então só por isso Já merece seu like Se inscreva aqui no canal Do Maurício Moura E compartilha esse vídeo Com pelo menos Um amigo seu Ok? E agora Nós vamos estar fazendo Uma fuga Insana De 5 estrelas Da polícia Com o carro Do Dudu Moura Será que esse carro Vai sobreviver Ou não? Eu não sei Se a gente vai conseguir Dar a fuga Mas acompanha esse vídeo Até o final Para você descobrir Ok? E agora Já estamos saindo Acelerados Aqui com o carro Do Dudu Moura Que a polícia Encontrou a gente Mas nós estamos Tentando dar a fuga Como nós estamos Com o carro De polícia Também Eu vou ligar As sirenes Para tentar Despistar eles Tá ligado? Porque eu vou Passar por eles E eles vão achar Que eu sou outro Eita Outro carro Da polícia Normal Ou não né? Pelo que eu vi Eles me reconheceram Aqui Meu carro Está completamente sujo Já levou uns tiros Também E é por isso Que eles estão Atirando em mim Mas vamos tentar Vamos tentar dar a fuga Galera Vamos tentar dar a fuga Está insana Está tenebrosa Essa fuga aqui E eu quero muito Que você deixe o like No vídeo E acompanhe todos os vídeos Aqui do canal Maurício Moura Beleza? Olha só Os caras aqui Paradaço E eu só passando Aqui de boinha Com o meu carro Da polícia Vamos pegar Aqui o matagal A trilha Para tentar dar a fuga Aqui Com o carro Tudo do Moura Se você quer Se você quer mais Destruindo o carro De youtubers E famosos Comenta O nome do próximo Youtuber Barra famoso Que eu é para Estar destruindo o carro Beleza? Comenta o youtuber E o carro Ok? Estamos juntos É nóis Vamos que vamos Estamos subindo as montanhas Essa aqui Com o carro Do Dudu O carro totalmente Off-road Cuidado Não posso matar Os animais Desveio ali Do animal Caramba Vamos passar aqui Na ponte No Batemos na ponte Nossa Capotei o carro Eita Capotei o carro Vamos dar ré aqui Insanamente Caraca Estamos fugindo De ré aqui Com o carro Do Dudu Moura Nós já perdemos Alguns vidros Algumas portas Na real As portas ainda não Mas a parte Ali da frente Do carro A gente Não 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 Nossa galera Eu larguei o carro Dentro da água Nossa Velho Já era galera Já era Pã Perdemos E infelizmente Eu saltei Com o carro Do Dudu Moura Dentro Da água É isso mesmo Que você acabou de ouvir Eu saí agora De dentro do carro A correnteza Tá me levando Insanamente E por isso A gente não conseguiu Concluir essa fuga Eu espero que você Se você tenha curtido o vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Do Maurício Moura Clica no sininho Para não perder nenhum vídeo